Galiote Você não vê o que todo mundo vê, Crefisa manda em tudo Se você ainda sente amor por nosso clube Libera o Matos, libera o Davidson, Lucas Lima, Bruno Henrique e o Carlos Eduardo Libera o Matos, libera o Mike, Edu Dracena, o Jean e também o Antônio Carlos Libera o Matos, libera o Mano, Thiago Santos, o Escapa e também Diogo Barbosa Libera o Matos, antes que afunde o nosso time pra segunda e de novo ser zoado Libera o Matos Ó meu filho, aproveita e pegue na mão aí do Borra, viu? Do Luan e entre outras peças, viu? Que só o Dudu não dá conta não Galiote Vai proteger o Matos até quando? Como pode Deixar a torcida em segundo plano? Só te falo que tem torcedor sofrendo com as coisas que acontecem aí no clube Você não vê o que todo mundo vê, crefisa manda em tudo Se você ainda sente amor por nosso clube Libera o Matos, libera o Davis, Lucas Lima, Bruno Henrique e o Carlos Eduardo Libera o Matos Libera o Matos, libera o Mike, Edu Dracena, o Jean e também o Antônio Carlos Libera o Matos, libera o Mano, Thiago Santos, o Escapa e também Diogo Barbosa Libera o Matos, antes que afunde o nosso time pra segunda pra de novo ser zoado Libera o Matos, libera o Matos Oh, me libera todo mundo desse clube aí que eu já não aguento mais nada É só sofrimento, muda de técnico, entra outro e a mesma merda O time não joga pra frente, é um time pouco zoado Libera o Matos E para o Tenote A nécessairezinha Obrigado.